Fala galera, WP Digas tá na área, nesse vídeo aqui de hoje bem rápido, bem simples Vou ensinar pra vocês aí como você botar a melhor configuração de câmera no PES 2019 Então galera, vou ensinar pra vocês aqui bem rapidamente A câmera que eu gosto de utilizar e também vale a pena você usar, beleza? A gente vai aqui no personalizar, onde tava lá também tava, pra editar aqui Mas o setor já vai mudar pro personalizar O que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui a altura, eu boto a altura número 4 Você pode botar a altura que você quiser, mas a ideal mesmo é a número 4 Pra ficar em um padrão filé pra você ver o campo E o zoom, no pé 2018 eu botava o número 4, cara Só que nesse PES aqui, ele alterou um pouquinho o ângulo da câmera Então você botando no 0, fica uma câmera muito filé Veram só? O 4 já deixa pra você ver lá o estádio um pouquinho mais ou menos torcedor Você diminuindo aqui também, vai dar um ângulo melhor Só que os jogadores lá de cima, do lado lá de cima da tela do seu vídeo Vai ficar um pouco longe pra você ver Aí, essa é a configuração que eu uso, beleza? Então, quem gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha Se inscreve no canal e até o próximo vídeo sobre PES 2019 Tchau e fui!